Uma onda magnética sem precedentes varre os céus, desencadeando um espetáculo celestial que encantou e surpreendeu observadores em todo o mundo. A maior tempestade solar dos últimos 20 anos causou uma explosão de auroras, pintando o firmamento com cores vibrantes e raras. Da Europa à América do Sul, testemunhas relataram a beleza incomum e, ao mesmo tempo, levantaram preocupações sobre os possíveis impactos desses eventos cósmicos. A magnitude dessa tempestade solar levou a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos a emitir um alerta de tempestade geomagnética severa, o primeiro de seu tipo em 19 anos. Esta é uma advertência classificada como G4, o segundo nível mais alto em uma escala que vai até G5, considerado extremo. Na Europa, os céus noturnos foram adornados com auroras boreais, enquanto no sul da Argentina e Chile, uma rara aurora austral surgiu, surpreendendo até mesmo os observadores mais experientes. Budapeste, na Hungria, e Reich, na Suíça, foram alguns dos locais na Europa onde o fenômeno foi avistado, além de relatos também vindos do Reino Unido e Norte de Portugal. No hemisfério sul, a Argentina foi agraciada com a visão pouco comum da aurora austral, com o espetáculo sendo testemunhado em Ushuaia, ao sul do país. Enquanto no Chile, as regiões de Los Lagos e Patagônia também foram brindadas com essa raridade. O fenômeno, resultado de ejeções de massa coronal, também conhecidas como erupções solares, gerou uma enxurrada de partículas carregadas que interagiram com a atmosfera terrestre, criando uma sinfonia de cores no céu. Este evento cósmico foi tão marcante que até mesmo os Estados Unidos puderam testemunhar a aurora boreal, com registros provenientes do estado de Massachusetts. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL